Abertura Bom, a gente sempre avalia o trabalho, a estética, a ideia do trabalho, a composição do trabalho na pele, o tipo de traço, a pigmentação da pele, o uso da coloração certa, o tamanho, o que a pessoa acrescentou naquele tema principal. Eu acho que isso é o mais importante para que o trabalho seja premiado. Bacana, bem legal. Bom, vamos divulgar o seu estudo aí. Bom, o estudo fica na nossa loja de Copacabana, na Rua Ilhara de Gouveia, 66, sala 209. Passa lá a partir de meio dia. Valeu, obrigado. Valeu. E aí, tem muita tatuagem? Não. Olha, dá para ver aqui. E também tem indicado para você cobrar para dar uma olhada. Uma boa... O incenso nosso, lindo? Você no incenso do normal? Sim, eu não, né? Normal, o incenso nosso. Mas a gente gosta? Mas nem parece. Eu puxo o mesmo do outro forma. Depois que você vai botar por lugares, os outros ficam tranquilos. Quantas tatuagens você tem? Você já contou? Eu sou 27. É, porque eu sou pequena, então... Eu tenho uma das minhas costas, eu tenho uma das minhas costas. Você tatuou as minhas grandes também, né? Agora eu tô começando a ser a maior. Deixa eu dar uma olhadinha nessa aqui. E você, você tatuou muito tempo? Seis anos. Seis anos? Caramba! Qual o tempo? É, não sei, mas... Desenho a 24 horas. Nossa! E onde que é o seu estúdio? Ipanema. Ipanema? Gente, olha o que que eu achei. Tem atrás também? Não. Não falta ainda, vai entrar ainda pregado. Não, não deu tempo não. Não, gente. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não. Muita. Não, não, não. E aí Uma perna dois meses Terminei por longe Muito legal, tá bom, obrigada É É Fala pra mim, tá doendo muito isso daí? Não? Sério? Difícil acreditar que eu tô ajudando ela, hein? Por que que você escolheu fazer os meus meses? Foi ele que escolheu, na verdade, não sei nem eu Porque aí parece comigo Como é que é? Por que que você escolheu fazer os meus meses? Ele parece comigo É Caramba E quanto tempo você tá fazendo essa tatuagem? 15 11h30 Onde é que fica o seu estúdio? Aqui no Rio? É Onde que é? Onde é que fica o seu estúdio? Aqui no Rio? Obrigada Obrigada Qual é seu nome? Fabienne, tem nome É você que tatua aqui? É E aí Quanto tempo você tatua? 6 anos 6 anos? Que legal! Onde é que fica o seu estúdio? Eu estúdio em Copacabana, na rua Princesa Isabel Mas em que altura, Isabel? Oi? Mas fica onde, na Princesa Isabel? Princesa Isabel, 134, salve x2 Mostrei uma tatuagem sua Uma tatuagem minha? É Essa com meu pai Feita pelo Diego Essa aqui Nossa Feita pelo Tio Anel Nossa Eu estou dormindo Não 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 eu não Não eu não Outro rapaz ali Eu estava vendo Se contorçando de dor E eu perguntei Tá doendo? E não Tô dormindo É Mas assim Pra gente é prazer Obrigada Nada É Mata logo Não sei se você tá reclamando Não sei se você tá reclamando Não sei se você tá reclamando Óh olha Não sou órgão A população tá gratificada Vou farcar de novo retrato Não sei né Pega a vida que tô fazendo O que estou fazendo Não sei na verdade O maluco que suriu Fugiu de novo Peraí Peraí Pôla Me deixaram trabalhar com a minha Pôla Olha a minha Eu acho que essa touca aí seria a parada Mas no Cultura da Ação ao vivo, tu catua com essa aí Demorou Com essa aí Ação ao vivo